Olá amigos e amigas, sejam são paulinos e são paulinas, é, o dia não tem mais, melhor coisa que um dia após o outro, né Bruno? Exatamente, tardou, mas não falhou, né? Eu tinha falado que hoje não passava e não passou, né? Uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, pra quem tá vendo esse vídeo agora. Estamos fazendo esse horário, porque chegamos a agora de São Paulo, né? Sim. Hoje o dia foi corrido, hein Bruno? Foi, muito corrido. Hoje foi, nós fomos na Campeões da Resenha. É, começou a gravação às 15 horas lá no Campeão da Resenha. Depois fomos no Bar do Jobim, né? Bar do Jobim. Bar do Jobim e Jundair. Agora chegamos em Dayatuba e tá corrido. Nós fomos com quem lá na Campeões da Resenha, Bruno? O Rik. O Rik. E o Alfredinho. E o Alfredinho. É, o Rik. E o Alfredinho tá triste, hein, cara? É, o Rik. O Rik. O Rik. O Rik. Meia, né? O bosta nenhuma. Tô esperando a ligação dele até agora. O punho entrar. O punho entrar. O punho entrar, você queimar lá, né? Isso aí não adianta nada, né? O que aconteceu hoje, não adianta nada falar sobre o jogo, né? Falar sobre o jogo, todo mundo assistiu, todo mundo viu, já todo mundo já teve. O que a gente tem que falar hoje é que chegou a um ponto final, um dos maiores tabus que o São Paulo tinha na vida. É, quase fez 10 anos. Certo. Esse tabu, na realidade, já tinha terminado há muito tempo, mas o juiz, ó, hoje não teve jeito. Hoje aconteceu o Faltinete, além de São Paulo ter ganhado, o VAR expulsou o jogador. O VAR expulsou o jogador. E vamos dar uma modéstia à parte, o Calério também devia ser expulso no fimzinho do jogo. É, ali no Fagner. É, no Fagner. Não foi. Então se foda o Fagner, se foda o Corinthians, entre aspas, né? Os corintianos não, mas o Corinthians tinha que pagar o preço, né? Sim, verdade. Agora acabou, três. Tanto é, até falar, foi até bom você tocar nesse assunto. Às vezes o pessoal vê você falando, eu tirando sal, acha que tem briga. A gente já assistiu o jogo num bar, que é o bar Jobim. Bar Jobim. Tinha um corintiano do lado esquerdo do meu pai e um corintiano do lado direito do meu pai. Tinha cinco corintianos atrás da gente, né? Mais cinco São Paulino. E ali acabou o jogo, todo mundo trocou a ideia. Não teve nada disso, que nem a gente falou. É a resenha, né? É a tiração de sal. Misturado lá, não deu uma briga. Deu uma briga, não deu uma briga. Todo mundo assistiu. O único problema é o YouTube caído, né? É. Nossa. E nós fomos saber o segundo gol antes de me dar o jogo. É, e o primeiro veio no celular, né? É, foi celular. É, é. É, esse negócio de transmitir em jogo pela... E a narração, o que você achou da narração? Puta, que eu não tinha narração, tinha porra. Tava cantando o quê? Tieta? Tieta do Agreste. Mas enfim, nós ganhamos. Queremos agradecer a KTO, né? Isso, agradecer a KTO. Agradecer a KTO, que é o maior canal de aposta do Brasil e do mundo. Patrocino... Eu ganhei, eu apostei 50, tava pagando 2,35, tá a cenzinho já. Exato, também ganhei. E falar que aposta não é investimento, hein? Sempre com responsabilidade. Sempre com responsabilidade. Quando você for fazer o cadastro da KTO lá, www.kto.com.br, na palavra lá, o cupom de desconto, você coloca a palavra-chave, velho, passa 100 reais e você ganha 20%. Certo, Bruno? Certo. E agradecer, ó, o grupo Soluta, foi o que, o que, quem, eu esqueci o nome dele agora, que ele deu essa camiseta pra você, que é isso que eu tô usando aqui, ó. Olha a camiseta bonita, azul, comemorativa. Exatamente, recebeu muito bem, eu, Martinho. Bonito lugar lá, né? É, recebeu também a turma do Alfredinho. Se existe um negócio organizado lá, pra primeiro mundo, se existe primeiro mundo, lá o Brasil, tá ali, ó. E o pessoal, só gente boa, né? Maralada bonita. E a rapaziada lá do Bar Jobim. Bar Jobim também. O Gil de Garçom. Tem o Gil de Garçom, tem o Gil de Garçom, tem o Zão Grande do Palmeiras. O Fernando Pras. Tem o Fernando Pras, tinha tudo lá. Mas só tem que agradecer aí, né? Não tem que mais exaltar nada, né? É as notas, vamos dar as notas. Vamos dar as notas aqui pra nós já mandar ver. Rafael. Dez. Rafinha. Dez. Arboleda. Mil. Diego Costa. O ele jogou? Jogou. Ele não foi exigido, né? Jogou. Tá aqui que jogou. Diego Costa? Jogou. O jogo entrei, eu pensei que era o... Ah, no Franco? Foi o Diego Costa. Foi o Diego Costa? Diego Costa aqui, ó. Você vê a transmissão, engana. Não tinha narrador daí. Qual o papo? Foi ele mesmo, Bruno? Ele vai estar aqui, Diego Costa. Nota 10. O Wellington. 10. Pablo Maia. Ah, nota mil. Alisson. Mil. O Wellington Rato. Aí deu os dois gols. Deu os dois gols. Mas quase entregou a rapadura, hein? No final, é. Puta de cabeça, hein, Bruno? Não, não. De cabeça foi o outro jogador. E aí deu a bola, né? Tinha uma onda de cabeça, ela deu pra trás. Ah, é verdade. É, quem deu pra trás. É uma nota 10. Lucas. Nota mil. Luciano. Ele é muito chorão, Bruno. Uma nota mil também. E a torcida... Acho que você não deve ter visto. Eu vi agora. A torcida do Corinthians guspiu nele. É, mas... Pode guspir. Vai tomar banho, tá bom. Carelli. 100 mil. É, é foda, né? É, é foda. Pode estar no Talibu, mas esse jogo importante, o Carelli está lá. Conta o Corinthians. É, contra o Corinthians está lá. E os que entraram... Galopo. Mil. Luiz Gustavo. Tem fora. Segundo gol com o Vestimarca já, hein? Aí, João. Parabéns, Gustavo. João Moreira. Jogou bem, Bruno. Pensei que ia pipocar, mas jogou bem. Parabéns. Nota mil também. Ferreirinha. Nossa, ele deitou e rolou, hein? Nossa, eu trometei o pé aí, né? Tadinho. Nota mil também. A Faga deu a entrada ali no final ali. E o Nicão. Puta aí. Ô, o Alfredinho. Ô, o Alfredinho é mais má, querido. Não é mesmo assim. Se viu o chão do que ele deu na lua? Nossa Senhora. Mas, olha, eu vou dar uma força e confiança para ele que ele vai voltar a jogar bola, né? Tiago Carpini. Volta cem mil. Mentou na história do São Paulo. É, coisa que o Dorival não conseguiu. O Murecido conseguiu. Ninguém conseguiu. Agora, nós vai livre e solto contra o Palmeiras. E já está chorando. Já está chorando. E o Abel falou que teve um dia a menos de descanso. Ah, se foder, cara. Vai dar a meia hora de bunda. Então, Palmeiras, pode esperar. A sua hora vai chegar. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos. Do pai do Bruno, do filho do Bruno. E vamos embora que vamos. Um abraço. Estamos até felizes, cara. Estamos juntos. Valeu.